Turma, finalmente, hein? Hoje é o grande dia, sabe por quê? Hoje é o aniversário de dois anos da New Cursos. É isso mesmo, dois anos, a plataforma que leva educação e conhecimento pelo Brasil afora. E pra gente celebrar essa data tão especial, a New preparou um dia especial de preços que você só terá hoje. Não adianta reclamar, hein? Os descontos estão chegando, sabe a quanto, Paulinha? Você faz ideia mais ou menos de quanto... Eu sei que são muito generosos, mais de 70. ...que a gente vai ter desconto da New Cursos só hoje. 75%, irmão, 75% de desconto, mas é só hoje. E o melhor, Paula, ainda dá pra parcelar no cartão em 12 vezes sem juros. Pra você garantir, é muito simples. Basta acessar agora mesmo, newcursos.com.br, newcursos.com.br. E no site você encontrará os profissionais mais renomados do país com cursos sensacionais pra vocês. Como, por exemplo, o nosso Pablo Spire, mais conhecido como Vaitorinho, Ricardo Ventura, Samidana, Cris Arcangeli. Enfim, gente, tem curso de tudo e de todos na plataforma da New. Se você tava esperando uma oportunidade, a hora chegou. Pra adquirir novas habilidades e se projetar no trabalho ou na vida pessoal, essa hora é a hora certa. Então acesse agora mesmo newcursos.com.br e não fique de fora da festa de aniversário da New Cursos. Dois anos, hoje. Descontos de até 75% pra você aprimorar seus conhecimentos. É somente hoje. Então preste muita atenção pra não deixar passar essa oportunidade. A New Cursos está completando hoje dois anos e já ajudou milhares de alunos a evoluírem suas habilidades profissionais e pessoais. São diversos cursos de economia, investimentos, empreendedorismo, vendas e muito mais. Todos os cursos contam com os melhores profissionais do mercado, como Pablo Spire, Ricardo Ventura e Cris Arcangeli. Pra você extrair o máximo de cada um deles e se tornar ainda mais completo. Pra garantir os descontos é muito simples. Basta acessar o site newcursos.com.br newcursos.com.br e escolher todos que mais tem a ver com você. Educação não é gasto. Siga arroba New Cursos no Instagram e fique por dentro de todas as novidades. É isso aí turma, 75% de desconto nos cursos da New, só hoje em newcursos.com.br